Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Matheus do Responde Aí e nesse vídeo a gente vai resolver um exercício sobre bases. Vamos lá? Galera, o exercício pede o seguinte verifique se esse conjunto aqui do R2 putz, não lembro o que é o R2. Galera, o R2 é o espaço que você tem em vetores com duas componentes, tá? Então você só vai ter carinhas desse tipo daqui, ó. Parênteses, um número, uma vírgula e um número, tá? Tem dois númerozinhos separados por uma vírgula só. Se fosse o R3, eu ia ter três números. R4, eu ia ter quatro números, tá bom? E esses números são reais, por isso que é o R1 de reais, tá bom? Então, são LI ou LD. Pra quem não lembra, LI significa linearmente independente e LD significa linearmente dependentes, tá bom? Isso quer dizer que se eles forem dependentes, um vai ser uma combinação do outro, tá? E se eles forem linearmente independente, não vai ter como eu escrever um em função do outro, beleza? A outra maneira de você ver isso é o seguinte, um conjunto vai ser linearmente independente, se eu, quando eu construir essa combinação aqui, A, V1 mais B, V2 igual a zero, a única maneira disso aqui ser zero vai ser só se o A for igual a B e for igual a zero, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar duas maneiras de você resolver isso aqui, tá? A primeira é bem direta, mas nem sempre vai funcionar. Então, é a primeira tentativa que você vai ter que fazer. Olha lá. Como eu falei pra vocês, um vai, pra eles serem linearmente dependentes, um vai ser a combinação do outro. E aí você tem algumas maneiras de você combinar. Você pode pegar um deles e multiplicar por um número, ou você pode somar um ou outro, né? No caso, como eu só tenho dois vetores, a única combinação de um com o outro vai ser o seguinte, esse aqui vai ser um múltiplo desse, ou esse aqui vai ser um múltiplo dele. Se isso acontecer, ele vai ser linearmente dependente, tá? Mas olha lá. Vamos pegar esse vetor 2 aqui. Olha só. Esse vetorzinho daqui, o 3, 6, Olha, 3 é múltiplo de 3. E 6 é múltiplo de 3 também. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou botar o 3 em evidência aqui, tá? E aí eu vou multiplicar o vetor aqui, ó. 1. Pra chegar a 3, eu preciso de quê? Eu preciso de 1. E pra chegar a 6, eu preciso de 2. Tá? Olha só. Por que eu fiz isso? Porque eu estou simplificando um pouco esse carinha aqui, pra ver se eu encontro alguma relação com o primeiro. Eu fiz isso botando 3 em evidência, né? Porque 3,6 é igual a isso aqui. 3,6 é a mesma coisa que esse carinha aqui. Se eu quiser voltar, é só fazer a distributiva aqui. Eu multiplico esse por esse, e esse por esse aqui. Tá? Olha, então, 3,6 é um múltiplo de 1,2. Então, ele é uma combinação linear do primeiro vetor. Então, esses vetores aqui, eles são... linearmente dependentes. Tá bom? Não. Um é múltiplo do outro. Tá? Se não fossem múltiplos do outro, eles iam ser linearmente independentes. Quando você tem dois vetorezinhos assim, a maneira mais fácil é você olhar se você consegue escrever um como sendo um múltiplo do outro. Tá? Quando você tem dois. Se tiver mais, aí você vai ter que fazer esse procedimento que eu vou fazer agora. O outro procedimento que eu falei é o seguinte. Gente, eu vou escrever essa combinação daqui. Vou pegar um A vezes o primeiro vetor, mais o B vezes o segundo vetor. Isso aqui vai ser igual ao vetor nulo. Tá? Só lembrando, o vetor nulo no R2, ele vai ser igual a 0,0. Tá? É só zerar as componentes dele. Então, beleza. Vamos fazer isso aqui. Se eu conseguir construir isso aqui e achar um A sendo zero e um B sendo zero, só dá para ser esse resultado, aí eles são linearmente independentes. Mas como a gente viu, eles são linearmente independentes. Vai ter algum problema nessa história. Se eu não conseguir fazer isso aqui, eles são LD. Vamos lá, galera. Vamos construir essa combinação linear. Esse daqui é o nosso V1 e esse aqui é o nosso V2 que o exercício nos deu. Eu estou só escrevendo eles nessa forma aqui. Eles vão ser linearmente independentes se eu escrever isso aqui e aí eu encontrar A igual a B igual a zero. Vamos fazer isso aqui. Aqui é um produto de uma letrinha por um vetor. Eu vou ter que multiplicar essa letrinha por cada um deles. B vezes 3, B vezes 6. Tá? Então, A vezes 1, isso aqui dá A. A vezes 2, dá 2A. Mais B vezes 3, dá 3B. B vezes 6, dá 6B. Isso aqui é igual a 0,0. Tá bom? Aqui é uma soma de vetores. Como que a gente faz essa soma? Eu pego componente 1 com componente 1. Componente 2 com componente 2. Tá bom? Então, A mais... Deixa eu botar mais um risquinho aqui. Então, A mais 3B. Então, A abre o parênteses aqui. Pego a primeira com o primeiro. A mais 3B, vírgula, segundo com segundo. 2A mais 6B. Isso aqui, 0,0. Tá bom, gente? Então, a gente calcula essa soma daí. Beleza. A gente tem essa relação por fim, né? Depois que a gente soma aqui. Agora, eu tenho que achar o A e o B que satisfaçam essa condição aqui. Tá? E como que a gente faz isso? Olha, você vai ter que fazer o seguinte. A componente... Quando tem dois vetores e eles são iguais, cada componente é igual. Tá? Então, essa primeira componente aqui, ela é igual a essa componente daqui. E essa segunda componente aqui, ela é igual a essa segunda componente aqui. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter um sistema aqui, ó. Primeira componente é igual a primeira componente. Então, A mais 3B é igual a zero. Segunda componente é igual a segunda componente. Então, 2A mais 6B é igual a esse zerinho daqui. Tá? E aí, agora a gente tem esse sistema que a gente precisa resolver. Bom, gente, olha só. Esse carinha daqui, ó. Ele é a mesma coisa que o cara de cima vezes 2, não é? Então, olha só. Se eu pegar duas vezes o carinha de cima... Olha o que eu vou ter. Duas vezes o carinha de cima. 2 vezes A mais 2 vezes 3 vezes B igual a 2 vezes zero. Isso aqui é duas vezes o carinha de cima, né? Então, isso aqui está sendo 2 vezes A dá 2A, mais 2 vezes 3 dá 6B, 2 vezes A dá zero. Olha lá. Esse carinha daqui é exatamente igual a esse carinha daqui. Então, o que eu estou falando? Essas duas equações aqui, elas estão me dando a mesma informação. A mesma relação entre A e B. Eu não consigo tirar nada de novo usando uma dessas duas. Eu só preciso de uma relação dela. Então, para eu resolver isso aqui, eu posso eliminar essas relações daqui, tá? Eu só me concentro nessa primeira aqui. A mais 3B igual a zero, porque a outra é igual a ela, só multiplicada por 2. Então, ó. O que eu vou fazer? Jogo o 3B para um lado. Ó, esse carinha vem para cá. Vai trocar o sinal. Então, vai ficar igual a menos 3B. Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Ah, e aí, Matheus? Olha. Quais valores de A e B que respeitam isso aqui? Olha, se eu fizer A igual a zero, né? Que era o que eu queria, eu tenho que ter A igual a B igual a zero. Vamos ver se resolve isso, né? Se o A igual a zero, agora, quando você tem uma equação aqui para duas incógnitas, não tem jeito, você vai ter que ficar chutando. Vamos ver se só o A igual a zero e o B igual a zero satisfaz isso. A igual a zero, logo, zero é igual a menos 3B, né? Para zero ser igual a menos 3B, o B é igual a zero. Opa! Se o A igual a zero, o B igual a zero. Isso aqui quer dizer que eles são linearmente independentes, segundo isso aqui que você falou? Ainda não, galera. Sabe por quê? Porque aqui é somente C. Tá? Vamos ver se outro valor de A resolve isso aqui. Olha, vamos chutar um A igual a 3. Se eu chutar o A igual a 3, o que eu vou ter aqui em cima? 3 é igual a menos 3 vezes B. Vou pegar esse menos 3 aqui e vou jogar para cá dividindo. Então, eu vou ter que B é igual a 3 dividido por menos 3. O 3 corta com 3. Sobra só esse menos aqui. Então, o nosso B é igual a menos 1. Opa! Eu tenho um A igual a 3 e o B igual a menos 1. Isso aqui é diferente disso aqui. Eu tenho outro conjunto de A e B. Aqui eu tinha A igual a zero e o B igual a zero. Mas esses dois carinhas aqui também satisfazem essa equação. Então, somente C aqui não existe. Então, vai embora nosso sistema. Nossos dois vetores, eles são linearmente dependentes. Tá bom, gente? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau! 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 Obrigado.